Finalmente você veio nesse banco. Aquele dia foi tão bom na Nova York, minha garganta tá inflamada. Agora sim. E aí, essa larga ticha? Pã, pã, pã! Oi, gente, eu sou a Alegria. Na sala de controle tem um brachiosauro, mas a gente não tá em 2023 ou 2024, eu não sei. Oi, pessoal, eu sou a sociedade que eu vou conhecer você, eu amo fazer tudo. Qual é o nome dela? Eu vou chamar o Rex. O Rex, 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 o Rex! O quê? Tem uma larga ticha nova no banco carro. Essa que é a larga ticha nova no banco carro? Algumas horas depois... Rex, eu posso entrar no seu grupo? Olha o que eu trouxe. Por favor. Ó, pode sim. E botar-me ice cream. Ah! É sorvete? Deu 150 reais e 90 centavos. Quer a caixinha de música também? Ah! Ei, devolva o sorvete dele. Não é possível beber a caixinha de som também. O quê? Quer me? Nós estamos indo para Nova York. Por favor, passageiros da L-51, entrem. É a nossa chance. Cry baby, cry baby. I wanna fucking place. Cry baby, cry baby. O que é só, passageiros? Chegamos agora. Novos dinossauros? Não pode ser. Eu odeio. Venha cá. Estamos caindo. Não é para lutar contra os humanos. É para lutar contra os outros dinossauros. Dinossauros versus Brock. Fight! Brock perdeu. Tem alguma coisa na minha cabeça. Um chip? Você? Mandou bem. Obrigado. Já o próximo filme. O príncipe Pedro. Um chip.